O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Esse ano, em 2018, como nos outros anos, desde 2010, a banda está com um trabalho, um segmento direto. A banda não para, nem janeiro, nem fevereiro. Durante as férias escolares, a banda continua com seus ensaios semanais. Claro, quando começam as aulas, a procura e até o aumento de ensaio acontece, até devido à procura. Só que esse ano a gente tem uma agenda de festival, apresentações maiores do que a dos outros anos. Então esse ano a gente está trabalhando forte e precisando de novos componentes para a banda, justamente para ter um grupo forte e para dar seguimento a todo o trabalho e cumprir a sua agenda de 2018, que esse ano não é pequeno. Nesse momento, quantos componentes estão na banda? Atualmente são 22, só que a gente está precisando colocar no mínimo, no mínimo uns 35 a 40, para a gente ter um grupo forte, que se Deus quiser, a gente quer participar do grande concurso de banda que tem em Bagé no meio do ano. Como é que faz para se inscrever? A gente tem uma idade mínima, que é 9 anos, até por ter o manuseio do instrumento. Menor de 9, infelizmente, a gente não tem o instrumento do tamanho para o porte, né? Mas idade limite não tem. Apareceu uma pessoa aqui, um vovô, uma vovó, 40, 50 anos, vai ter vagos. Os ensaios funcionam todas as segundas-feiras, na parte da tarde com o ensaio da música, quinta-feira com o ensaio da percussão e sábado, como hoje, ensaio geral. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho